Boas malta, vamos lá para mais um top 5, ora e o vencedor do top 5 desta semana foi o Trasher Balls, este nick que já não é a primeira vez que vence um dos top 5 ou Road Talk ou uma coisa assim, mas eu nunca sei dizer o nick bem, Trasher Balls ou Bans, é uma coisa assim, e ele pergunta qual é para mim o meu top 5 de carros japoneses? Os carros japoneses, os homens dos olhos em bico, ora para mim o meu top 5 nunca poderia ser um top 5, carros japoneses nunca poderia ser um top 5, porque vejam bem, eu de uma rajada despacho já 4, ora Skyline R32, R33, R34 e R35, por mim era um de cada, podia ser um branco, um azul, um preto e um vermelho, ou os 3, ou os 4 brancos, tanto faz, por mim era um de cada, ora, por aí vi que eu muito dificilmente conseguia escolher apenas 5, depois, mas se fosse só 5, o 5 poderia já ser um Supra, que não seria o 5, para mim seria o 1, que é o meu carro de eleição, mas podendo escolher só 5, então era já, 4 Skylines e um Supra, para mim que é os carros que eu gosto bastante, agora se pudesse opinar ou escolher mais, epa, para mim os carros dos homens dos olhos em bico, não é que sejam melhores ou piores que os outros, mas para mim, são os carros que se identificam mais comigo, Evos, Subaru, Mazda RX-7, 300ZX Biturbo, NSX, bem, estava aqui a estar toda, a escolher, a escolher carros japoneses e, epa, nunca mais acabava, começava depois pós-Civics, pós-Corolas, pós-A86, pós-Celic, opa, nunca mais acabava que eu gosto da brava dos carros japoneses, mas vocês perguntaram, para eu escolher 5, qual era o que eu, o top 5 que eu escolhia, pá, era, arrebentava logo com 4 Skylines e um Supra, que acabava só, brincadeira toda, se sobrasse para um RX-7, vinha também um RX-7zinho, dá volta, já sabem, o comentário, com mais likes e com mais, respostas a esse comentário, neste vídeo, de top 5, vai ser o top 5 que eu vou abordar no próximo vídeo deste tema, deixem aí, um top 5 que queiram que eu falo, que eu acho, que é para mim, e eu no próximo vídeo vou abordar esse top 5, tá malta, subscrevam, partilhem, essas coisas todas, deem um like, comentem aí com fartura, que é isso que faz os canais de YouTube andarem para a frente, é os comentários, é os likes, essas coisas todas, na descrição estão as plataformas de apoio, estão as minhas redes sociais, Instagram, os descontos dos patrocinadores, Prozis, tudo na descrição para que não vos falte nada, tá malta, fiquem bem, grande abraço, gás!